O governo federal solicitou a retirada de tramitação da proposta de emenda constitucional 108 de 2019, que pretendia alterar a natureza jurídica dos conselhos profissionais e desobrigar o registro do profissional, ameaçando desregulamentar as atividades profissionais atualmente abrangidas por 32 conselhos federais. Essa é uma vitória da mobilização dos conselhos e da frente parlamentar de apoio aos conselhos profissionais. Desde que a PEC foi apresentada, o CREA Minas tem trabalhado para que ela não avance, se reunindo com parlamentares e profissionais, falando das consequências e do prejuízo para a sociedade que sua aprovação acarretaria. É o que explica o presidente do CREA Minas, engenheiro civil Lúcio Fernando Borges. A retirada da PEC foi um momento muito importante para nós dos conselhos, tendo em vista que desde o início de 2019, quando a PEC foi lançada, os conselhos se reuniram e sempre nós tínhamos colocado a questão da legalidade. Não tinha legalidade essa questão da PEC. E também agora o governo viu que eles não tinham condições políticas de aprovar a PEC. Então, essa vitória dos conselhos foi muito importante, tendo em vista a união de todos os conselhos, tanto os conselhos estaduais, os conselhos federais, de uma maneira unida com a nossa base parlamentar, que foi fundamental também para essa vitória nossa. A proposta visava consolidar o entendimento de que os servidores dos conselhos profissionais são seletistas. No entanto, o STF já havia julgado essa questão em junho de 2020, afirmando que, por integrarem autarquias corporativas de direito público não estatal, não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único, conforme o artigo 39 do texto constitucional. Portanto, a PEC perdeu o principal objeto, garante o presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais, deputado Rogério Corrêa. O que o governo alegra, e nós já sabíamos há muito tempo, é que isso era inconstitucional. E no último julgamento que o Supremo fez a respeito, como vocês já haviam detectado nas reuniões que fizemos, isso ficou agora definitivo a sua inconstitucionalidade. Além do que o governo não tinha condições políticas de aprovação. O movimento que foi feito pela nossa frente, particularmente pela organização dos conselhos, já havia também delimitado nos estados uma imensa maioria dos deputados, contrário a que se retirasse direito dos conselhos, que são fundamentais para o Brasil, para as profissões, e para o povo brasileiro de maneira geral. A aprovação da PEC representaria a extinção dos conselhos e a total desregulamentação de todas as profissões no Brasil, instituindo o caos nas atividades especializadas que interferem diretamente na saúde e no patrimônio das pessoas, com grave insegurança para a sociedade, porque são eles que coíbem o exercício ilegal ou irregular das profissões regulamentadas. Então, vamos lá, 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 vamos lá,